Gurizada da Gusta Ficca novamente aqui, trazendo mais um vídeo E hoje estou na pracinha de triunfo, aqui nessa bela vista de triunfo Onde eu nasci, e vim treinar, fazer uns movimentos de short-out E encontrei uma rapaziada aqui, uma gurizada, e treinei junto com ele Foi da hora demais, muito show, vai sair um vídeo logo logo treinando com a gurizada Muito triste, e o local aqui é muito lindo, cara Muito lindo, muito lindo mesmo, eu adorei Então, aguarde, espere aí, vai sair vídeo logo logo Triunfo, Gusta Ficca treinando em triunfo, iria na ladrão É, forte abraço, e até a próxima, tchau